Vamo lá Ali tem quantos mapas? Bota os mapas diferentes Pô, tem a prisão, não jogou uma vez Eu só joguei uma Ficou Ficou focada e você vai ficar bem Oh, Deus Talvez eu me deixarei Esse aqui era ele Peraí, eu vou ter uma gatinha, cara E essa fase Vou pegar esse geléia aí, você vai ver Marca! O que é tão é? Caralho, o que tem aqui? Aqui! Maldito! Eu achei a parada, ele me tacou Agora manda eu tomar no cu É aqui ou aqui embaixo? Ai, ali em cima achei Provavelmente não Provavelmente Ah, obrigado Que imbecil Ah Que imbecil O hi Ah Fua Fua Isso Fua Fua Você... Você vai se tornar... Não, não, não... Ah, de novo, cacete! Ah, de novo, cacete! Como? Isso... é terrível. Não todos vêm correndo para ajudar todos em uma vez! Obrigado pela ajuda! Vem esses pequenos jogadores que estão tentando mover os restos! Vamos lá! Não, não! Não, não! Não, não! Algo está errado com o meu pack! Ah, porra! Pô, esse gelé é muito forte, cara! Vamos lá! Vamos lá... Se você não leva os restos nos делает, nós nunca podemos tirar eles doentes! Vamos lá... 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 Eu vou pegar um fico de frio, eu vou pegar o meu... 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 Todo mundo está sob controle Eu vou pegar o meu... O que está indo agora? Ops... Peguei! Vem cá, vem cá, vem cá gente! Ah, ela fechou a mesma abadilha! Que merda! Eu vou pegar o meu... Porra! Puta que pariu! O que foi isso? Aqui ele! Eu vou pegar o meu... 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 Aqui... Big Rip! Right over there! Eu vou pegar o meu... Eu vou pegar o meu... Eu vou pegar o meu... Ah... Puta que pariu! Eu vou pegar o meu! Ele ficou do meu lado! O bicho burro! Vai ficar do outro lado! Maralho! É foda! Porra! Estou defendendo um lado, ele vai do meu lado! Porra! Aí é foda! Se você não conhece, é tudo bem. Eu também não vou mentir. Ok, se cuidar agora. Ok. Talvez eu deveria continuar com isso. Ok. Ok. Vai trabalhar ou algo. Ele está aqui. Não, não. Desceu, 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 desceu. Desceu, está aqui. Eu estou vendo ele aqui. Desceu, está aqui. Eu estou vendo ele aqui. Ajuda aqui, cacete. Ah, não adianta. Eu vou estragar minha bicicleta. Valeu de novo, vá. Toma. Não dá. Não dá. Desculpa, eu estou um pouco forte, mãe. Esse lugar não vai continuar. Faça algo. Ah, isso está muito forte para chegar contra a gente, cara. Não tem nem como. Pega isso. A Endurance Ghost não é um combate para o Linux. Tem graça. Ela esconde aqui. Ela escondei. A vitória. Obrigado.